O que eu faço para você fazer um trabalho não, Márcio? Uma mulher brinquente, uma mulher valente, uma mulher valente. A trabalhador tem, Márcio. Não, a mulher valente é só de brinquente, hein? Você vai arrumar uma mulher, você arrumou com dor de cabeça. Vou arrumar com uns 4 filhas ali. Vamos? Dá só aqui. Olha aí, o cara é doido, não? Quer que o bossa família dá para aqui ver? Não, tranquilo. O bossa família vem. Eita, Márcio, agora olha aqui, Márcio, quer dormir? É, Paz, fala isso não. Ei, deixa eu dar uma lapada ai? Não, se é doido ele bota atrás do cara Eu já bati nisso Eu bati nisso Ei, rapaz Aqui não dá tempo não Agora eu dou, pode passar Não, 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 dele não Aí o peito vai tirar, não é? É, passa esses aí Agora grande é o que tem aqui Só que o bicho faz mesmo direto O gado acabou correndo pisa no... Tá doido? Ele bateu Ele bateu Vai do jeito que tem bota Oxe, é doido Ele vem Oxe 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 Fuguinha 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 Ticaram Oh, rapaz Uma dela saiu Ela não saiu Galopã E o cachorro Vamos ver essa lejinha tem coragem achar, só para ver a resina Mas o calo sabe bem Não sabe de muito bom Ai, papai Tchau, tchau.